Hoje o Senhor quer nos levantar, hoje o Senhor está passando e nós precisamos aprender nessa gratidão a pedir ao Senhor, quando nós exercitamos a gratidão gente, com Deus, Ele nos leva a ser grato com o outro, e olha, como nos faz falta essa atitude de gratidão, quando nós começamos a agradecer as pequenas coisas que as pessoas fazem conosco, por exemplo, coisa tão simples, uma porta que alguém fecha para você, uma janela que alguém abre, a luz que alguém acende na sua sala, quando nós começamos a agradecer, exercitar essa virtude, ela vai se tornando para nós, ponte para as relações mais difíceis, porque aí nós vamos vendo que dentro da limitação do outro, dentro da atitude, às vezes, ruim que o outro possa ter, nós possamos encontrar ali, coisas boas também, e ali nós agradecemos, mas você sabe qual é o resultado disso? A ação salvadora de Deus, através dessa nossa atitude, que vai transformando o outro, porque ela não é verdade quando você tem uma pessoa que é muito distante de você, que você não se aproxima tanto, e de repente você dá um sorriso, dá um bom dia, e agradece por algum gesto que aquela pessoa fez, diante de tantos outros que ela não tenha feito, que a pessoa chegue até surpreender, fica surpresa contigo, e se você começa a agir assim com essa pessoa, com o tempo aquela pessoa muda, talvez aqui no meio de nós, tenham pessoas que já tenham feito essa experiência, de ver pessoas mudar com esses simples gestos de gratidão, e Jesus, Ele nota isso, nós vamos ver em várias passagens bíblicas, quando Jesus entra na casa do fariseu, por exemplo, que depois que Ele está ali, chega a mulher, cai aos pés dEle, e chora, e lava os pés dEle com as suas lágrimas, enxuga com os cabelos, derrama aquele perfume sobre a cabeça de Cristo, e está lá o fariseu criticando e condenando, mas que Jesus depois vai dizer, olha, eu entrei aqui, você nem me acolheu, nem beijou minhas mãos, nem me ofereceu nada, Jesus vê em nós também, quando nós somos gratos, essa gratidão para Deus, deve nos levar até sermos agradecidos também com os irmãos, deve nos levar a fazer esse exercício diário, falei do fariseu, mas era o publicano, a gratidão meus irmãos, que nos faz estabelecer, amizade, por isso que nós vamos ver o Evangelho de ontem, nós não somos mais que servos inúteis, mas porquê? O servo inúteis no sentido de que, nós por nós mesmos, não nos bastamos, é só pela graça de Deus, que nós somos capazes de fazer alguma coisa, não é verdade? Aí de nós acharmos que fazemos as coisas boas, porque somos bons, ótimos, maravilhosos, não, mas no segundo momento, é porque Deus não nos chama a ser servos, Ele nos chama a ser amigos, por isso a gratidão, ela vai ser uma ponte também para a amizade, nós vamos conquistar o meio que nós vivemos, as pessoas que estão ao nosso redor, nós vamos conquistar pessoas de outros lugares, nós vamos construir a amizade dessa família maravilhosa que soube você, família de Deus, e talvez aqui uma provocação para nós que o Evangelho nos faz, como é que nós temos nos portado nessas relações com as outras pessoas, como é que nós temos nos portado nessa relação com Deus que dizemos, Senhor obrigado, porque o Senhor me chama como amigo, diante da família que Deus quer que nós conquistemos, porque aí está o grande desafio, estar com Deus é muito bom, olha, como é bom estar ali na capela, em oração, que é o melhor lugar que nós temos que estar, mas depois Jesus nos leva para a mesa dos relacionamentos, e aí meus irmãos, aí é a boa obra, o servo que vai se tornar um servo útil nas mãos do Senhor, porque aquele que se torna útil nas mãos do Senhor, é aquele que se abre a Ele para justamente conquistar novos amigos, conquistar novas amizades, e aí a pergunta, sua casa, é uma casa que fomenta amizade? Teu trabalho, é um trabalho onde você pode dizer que cada dia você agradece a Deus por mais um que você conquistou para Ele na amizade contigo? Olha os desafios que o Evangelho vai nos mostrando, mas para quê? Para que nesse leproso, que era um samaritano, que era um estrangeiro, que não era do povo eleito, esse samaritano, que voltou e agradeceu a Jesus, possa ser eu e você, a voltar ao Senhor a cada dia, e falar Senhor, mais um para o teu reino, mais um para o teu reino, agora vejam meus irmãos, isso precisa começar dentro de casa, porque nove eram da casa, eram do povo eleito, e nenhum deles voltou, precisa começar dentro de casa, para os casados, teu esposo ou tua esposa, é teu amigo ou tua amiga? Teus filhos, são teus amigos ou amigas? Porque meus irmãos, se a gente não consegue fazer isso dentro de casa, inocência é a nossa achar que estamos fazendo bem aqui fora, começa dentro de casa, ali é o local, ali deve ter os nove leprosos, que precisam se converter como esse um leproso que voltou, para agradecer a Jesus, e aí entra uma segunda realidade, perdão, terceira, primeira, gratidão, segunda, amizade, terceira, amabilidade, a gentileza nos gestos, porque minha gente, eu sei que as vezes as pessoas, chegam a nos tirar, ou melhor, chegam a querer nos tirar do sério, eu sei que há momentos que um irmão, uma irmã, um colega de trabalho, olha, fala uma palavra, tem uma atitude, que a gente olha e fala, olha só por Jesus, com essa pessoa, mas interessante, a amabilidade, as gentilezas nos nossos gestos, são ações salvíficas também de Cristo, que se utiliza de nós, e que são ações transformadoras, transformadoras, essa amabilidade de gestos, que vão fazendo com que, a gente externe mais a bondade, que a gente externe mais a misericórdia, e olha, olhar a miséria do outro com o coração, não é fácil, mas esse é o caminho, ter a bondade com quem não é bom com você, não é fácil, mas é assim que um coração que se volta para o Senhor agradecido, age, e é assim que o teu coração, que o meu coração, precisa agir, porque se nós formos ver, o que mais nós queremos dentro de casa, pessoas que sejam gratas com a gente, pessoas que sejam amigáveis conosco, pessoas que sejam amáveis, que saibam nos perdoar quando erramos, que saibam ser boas, quando nem sempre nós somos bons, é tudo isso que nós esperamos na verdade, e é tudo isso que nós vivenciamos na Eucaristia, a misericórdia de Deus sempre vindo ao nosso encontro, e nos alimentando no seu corpo e sangue, a bondade de Deus que nunca nos exclui, nunca nos coloca a parte, como aqueles dez leprosos eram vistos pela sociedade, nós chegamos com as nossas lepras, e o Senhor chega com a bondade, nós chegamos com o amor fiel a nós, por isso meus irmãos, é preciso nós nos instruirmos, porque como eu estou falando de virtudes, bondade, gratidão, amabilidade, essas coisas são exercícios da alma, precisam ser exercitadas, e é exercício mesmo, a gente às vezes no dia de prática lá no seminário, nós vamos fazer o nosso esporte, e às vezes a gente procura dar uma prolongada, nossa, no outro dia só Deus para tirar a gente da cama, que a dor no corpo não para não, é um exercício que a sua alma precisa ter, você precisa ter todo dia, o dia de exercitar a tua alma, para quê? Para que você fique apto, apto a levar a salvação de Deus que você recebeu aos teus irmãos, e conquistá-los para o reino de Deus, olha para o teu irmão e para nós finalizarmos, e diga para ele, o Senhor quer te levantar, te colocar em exercício contínuo, para que você seja apto, hábil, em levar a salvação do Senhor, aos teus irmãos, a tua casa, e conquistá-los para o reino dos céus, você está disposto a ser um atleta de Cristo, e de Maria, que aqui é católico.